Valeu minha galera, aqui é Célio Rodrigues, primeiro CD promocional, hein Benildo Gravações de Exu Pernambuco, esse é fera Valeu JR Paredão, meu amigo Júnior do Gago, tocando Célio Rodrigues, hein Bota pra estourar aí, hein Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de vestir, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha e precisa de mim Pra te beijar, pra te agarrar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chapado e qual é a tua Quem me contou foi o teu olhar Quando o Odair apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha e precisa de mim Pra te beijar, pra te agarrar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chapado e qual é a tua? Quem me contou foi o teu olhar Quando o Odair apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Parceiro Benito Gravações Isso é moral Gravação profissional, hein Valeu minha galera de Zé Gomes Curtindo Célio Rodrigues, hein É estouro, papai Meu amigo Júnior Play Produções Valeu parceiro Coralã do Paredão João Eudes do Paredão, hein Volta pra estourar Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer, em mexer Sem segundas intenção Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e ainda tem postura Depois da meia noite é filme com censura E sensualidade pura A gata é uma loucura Fazendo a proibida e ainda tem postura Depois da meia noite é filme com censura E sensualidade pura E gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tum-tum Repina aí mostrando o poder desse bombom Ta-ta-ta-tum-tum Repina aí mostrando Vai mexendo o bombom Vai mexendo o bombom Faz o movimento do talento Ta-ta-tum-tum Vai mexendo o bombom Faz o movimento do talento Podem o movimento do talento Isso é fera Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer, em descer Sem segundas intenção E sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, fazendo a proibida e ainda tem postura Depois da meia noite é filme com censura E sensualidade pura A gata é uma loucura, fazendo a proibida e ainda tem postura Depois da meia noite é filme com censura E sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum tum E pina aí mostrando o poder desse bombom Tá, 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 tum tum E pina aí mostrando o poder Vai mexendo o bombom, vai mexendo o bombom Faz o movimento do talento, tá, tum tum Vai mexendo o bombom Faz o movimento do talento, tá, tum tum Alô minha mesinha do grau Faculdade do Alco, tamo junto hein Bora nos vaqueiros da Fazenda Santa Rita Alô minha galera de Exuí Região RL Produções, meu amigo Ronaldo Estava em casa de bobeira Sem fazer nada o Kulam me chamou e disse Vamos pra balada Quando nós chegamos lá Fiquei logo animadinha Mulher demais Tava lotado E tinha uma novinha que tava me provocando Com o dedo na boca de cia rebolando E tinha uma novinha que tava me provocando Com o dedo na boca de cia rebolando Eu disse só assim Vem novinha, cai na onda Que o Célio vai te pegar Vem novinha, cai na onda Que eu sou o tubarão Tô doido pra te pegar Novinha, cai na onda Que o Célio Rodrigues vai pegar Eu disse vem novinha, cai na onda Eu disse vem novinha, cai na onda Que o Célio Rodrigues vai te pegar Só na pisadinha diferente Vem novinha, gravações Isso é profissional, hein Valeu Malone do Paredão Valeu Zé Nilton de Morelande, hein Tava em casa de bobeira Sem fazer nada o amigo me chamou E disse vamos pra balada Quando nós chegamos lá Fiquei logo animado E tinha mulher demais Tava lotado, estava em casa de bobeira Sem fazer nada Malone me chamou Vamos pra vaquejada Quando nós chegamos lá Fiquei logo animado Tinha mulher demais Tava lotado E tinha uma novinha que tava me provocando Com o dedo na boca de cia rebolando E tinha uma baixinha que tava me provocando Com o dedo na boca de cia rebolando Eu disse assim Vem novinha, cai na onda Que o céu vai te pegar Vem novinha, cai na onda Que eu sou tubarão Tô doido pra te pegar Novinha, cai na onda Que o céu vai te pegar Vem novinha, cai na onda Que eu vou te pegar, hein Vem novinha, vem novinha Isso é Célio Rodrigues, hein Só na pisadinha diferente Valeu minha galerinha de Morelândia Tamo junto Galera da Serra das Abertas Júcia Paiva, Rádio Poste, hein Tocando Célio Rodrigues Valeu, Teles Paredão Essa aqui vai pra quem tá apaixonado, hein Chô, papai Essa aqui é pra descer cachaça, viu Chora não que faça Mais ou menos assim, ó A gente está separado Mas quando eu te vejo O coração bate mais rápido Não consigo entender Mas sei que ainda existe amor Não acabou Então me diz pra que Me encarar assim Que eu não vivo sem você Amor, ou volta pra mim O meu coração não vai suportar Então por favor, amor Ou diga que sim Eu te amo Será que isso é pecado? Se eu te magoei, eu sei Mas isso ficou no passado Volta pra mim Volta pra mim, amor Volta pra mim Uma nova história Recomeçar Salva-me Salva-me Dessa escuridão Sem você O meu caminhão não tem direção Não Salva-me Salva-me Dessa escuridão Sem você O meu caminhão não tem direção Me salva-me Dessa escuridão Eu te amo Será que isso é pecado? Se eu te magoei Se eu te magoei Eu sei Mas isso ficou no passado Volta pra mim Volta pra mim Amor Volta pra mim Uma nova história Recomeçar Salva-me Salva-me Dessa escuridão Sem você O meu caminhão não tem direção Não Salva-me Salva-me Dessa escuridão Sem você O meu caminhão não tem direção Me salva Dessa escuridão Eita musicão Eita musicão menino Essa aqui é pra quem tá apaixonado Hein Cécelio Rodrigues Só na pisadinha Benilto Gravações Fechado com o Célio dos teclados Valeu meu amigo Clodoaldo Serra dos Cocho Essa aqui eu vou mandar pra meu parceiro Israel Também Natalha Essa é minha papai Pra quem tá apaixonado Oi Queria um pouco do seu tempo Quero falar com você Sente aqui do lado E vamos conversar Você o que eu tenho pra dizer É muito importante Estou sabendo o que andou dizendo por aí Que está morrendo de saudade Querendo me ver Que a solidão está dormindo do seu lado Que a noite está tão grande E não consegue mais sorrir A casa tá bagunçada Os amigos te abandonou Mas você Esqueceu o que fez comigo Me traiu e admitiu Dizendo que encontrou alguém melhor que eu Se arrependeu Agora vai sofrer Vai colher o que plantou Eu não te quero mais Encontrei um novo amor Agora vai sofrer Colher o que plantou Eu não te quero mais Encontrei um novo amor Eu queria um pouco do seu tempo Quero falar com você Sente aqui do lado E vamos conversar Você o que eu tenho pra dizer É muito importante Estou sabendo o que andou dizendo por aí Está morrendo de saudade Querendo me ver Que a solidão está dormindo do seu lado Que a noite está tão grande E não consegue mais sorrir A casa tá bagunçada Os amigos te abandonou Mas você esqueceu Mas você esqueceu O que fez comigo Me traiu e admitiu Dizendo que encontrou alguém melhor que eu Se arrependeu Se arrependeu Eu te avisei O que você fez Não tem perdão O meu coração Era todo seu Você não quis E veja no que deu Se arrependeu Eu te avisei O que você fez Não tem perdão O meu coração Era todo seu Você não quis E veja no que deu E agora vai sofrer Vai colher o que plantou Eu não te quero mais Agora vai sofrer Vai colher o que plantou Eu não te quero mais Encontrei um novo amor Agora vai sofrer Vai colher o que plantou Eu não te quero mais Encontrei um novo amor Música Chácara do Chicó, Morelândia, Pernambuco Música O velho no meio do salão, com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do velho começou a endurecer O velho no meio do salão, com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do velho começou a endurecer Os pinhaços do velho, quebrou os pinhaços do velho Travou menino, valeu parceiro Funca, tá em São Paulo, valeu Funca Valeu Danilo, tamo junto hein O velho no meio do salão, com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do velho começou a endurecer O velho no meio do salão, com as gatinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaços do velho começou a endurecer Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Travou menino Ela não quer saber, o que é que você tem uma maroque Ou se tá de mil e cem, se tá de carro importado De Camaro, de Ferraro, de R1 Ou se é o bilionário, empresário, patrão, funcionário Eu vou falar pra tu, ela só quer sair pra farra Beber cachaça até o dia amanhecer Enquanto o sol não nascer Ela fará de tudo com você Ela vai mexer, ela empina a bundinha Vai descendo até o chão Deixar o cara doido, doido, doido no salão E quando a festa acaba, ela mesmo te convida Vamos lá pra casa Pense na mulher bordida É lá no seu apartamento que começa o movimento Ela te deixa arrepiado, suado Aí começa o balançado Pense na potência, pense na potência de mulher Eu sei que você quer, né? Pense na potência, pense na potência de mulher Todo homem quer, todo homem Pense na potência, pense na potência de mulher Eu sei que você quer, né? Pense na potência, pense na potência de mulher Todo homem quer, todo homem quer Ela não quer saber o que é que você tem uma Maroc Ou se tá de mil e cem, se tá de carro importado De Camaro, de Ferrari, de R1 Ou se é o bilionário, empresário, patrão, funcionário Eu vou falar pra tu, ela só quer sair pra farra Beber cachaça até o dia amanhecer Enquanto o sol não nascer, ela fará de tudo com você Ela vai mexer, ela empina a bundinha, vai descendo até o chão Deixar um celinho doido, doido, doido no salão E quando a festa acabar, ela mesmo te convida Vamos lá pra casa, pense na mulher bandida É lá no seu apartamento que começa o movimento Ela te deixa arrepiado, suado Aí começa o balançador Pense na potência, pense na potência de mulher Eu sei que você quer, né? Pense na potência, pense na potência de mulher Todo homem quer, todo homem Pense na potência, pense na potência de mulher Eu sei que você quer, né? Pense na potência, pense na potência de mulher Todo homem quer, todo homem quer Pense na potência, pense na potência de mulher Olha o Leonardo Martins Vinícius, divulgações Alisson do Paredão de Porteiras, hein? Aqui é pra vocês Bota pra atorar, hein? Fim de semana chegou Tu sabe que essa fadeza lá fora Tá empossando, meu copo já tá na mesa Sei do seu talento, sei que você é moral Veio pra favela, pra ficar no grau Vem com o selinho que eu vou mostrar como é que faz Fica no colo do filho Sarrando o colo do pai Senta no colo do filho Sarrando o colo do pai Senta no colo do pai Fica no colo do pai Sei do seu talento, sei que você é moral Vem com o selinho que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, sarrando o colo do pai Senta no colo do filho, sarrando o colo do pai Senta no colo do filho, sarrando o colo do pai Senta no colo do filho, sarrando o colo do pai Sarrando, sarrando, sarrando e rebolando Sarrando, sarrando, ó o problema, menino Sarrando, sarrando, André do Paredão Sarrando, sarrando, sarrando e rebolando Sarrando, 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 sarrando e rebolando Sarrando, 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 sarrando e rebolando Promocional tá chegando, hein Benito Gravações, profissional Esse é fera Vieixo Pernambuco Bora, minha vaqueirama da onça Show papai Só na pisadinha Valeu J.R. Paredão Meu amigo Júnior do Gago Tocando Célio Rodrigues, hein Bota pra estourar aí, hein Júcia Paiva, Rádio Poste, hein Tocando Célio Rodrigues Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Tô som do porta-malor, rindo um forró pegado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando eu procurei com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Você merece o prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Célio Rodrigues Só na pisadinha Pisadinha diferente do Nordeste, hein Pra estourar nos paredão da região Bora RR Motopeças Bora Ricardo, bora Ramon Bora Vanielso Bora montar o paredão Vanielso Pra estourar na região Vai Entrei na rua dela com meu carro rebajado Com o sol da porta-mala, ouvindo um forró pegado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair E ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando eu procurei com outro cara, ela fugiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Só na pisadinha Eu tô de high lux SW4 SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de high lux SW4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Roda um aro vinte e dois As gatinha ficam louca Cozão do paredão Desce com o dedo na boca Roda um aro vinte e dois Novinha fica louca Cozão do paredão Desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Patrícia e a Valesca Vou chegar chegando na SW4 Preta Hoje eu vou sair com a Mandinha e a Valesca Vou chegar chegando é A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta com o papai A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta com o papai Eu disse A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta com o papai A Sofia vai A Valesca vai Entrar na SW4 Preta com o papai A Sofia vai, a Valesca vai Retrar na SW4 Preta com o papai A Sofia vai, a Valesca vai Retrar na SW4 Preta com o papai Roda um aro vinte e dois, gatinha fica louca Cozando o paredão, desce com o dedo na boca Roda um aro vinte e dois, gatinha fica louca Cozando o paredão, gatinha fica louco Hoje eu vou sair com a Patrícia e a Valesca Vou chegar chegando na SW4 Preta Hoje eu vou sair com a Patrícia e a Valesca Eu vou chegar chegando na SW4 Preta A Sofia vai, a Valesca vai Retrar na SW4 Preta com o papai Só na pisadinha A Sofia vai, a Valesca vai Objetivo FM de Exu Pernambuco Roca Célio Rodrigues também, hein? Fim de semana chegou, tô liberado do trabalho Hoje a parra vai ser grande, já tá tudo planejado Quando eu chegar em casa eu vou pegar meu paredão E convidar as vaqueirinhas pra cair na curtição Fim de semana chegou, tô liberado do trabalho Hoje a parra vai ser grande, já tá tudo planejado Chegar em casa eu vou pegar meu paredão Convidar as vaqueirinhas pra cair na curtição Eu vou beber, eu vou parra, hoje eu tô na zoeira Eu não tô nem aí, eu vou cair na bagaceira Eu vou beber, eu vou parra, hoje eu tô na zoeira Eu não tô nem aí, eu vou cair na bagaceira E se você tiver solteira, chega pra cá Porque o Celinho gosta é de namorar Se você tiver solteira, coloque do meu lado Porque o vaqueirinho é desmantelado A pisadinha do vaqueirinho, bora galego da onça O vaqueiro mais doido do Pernambuco Show papai! Olha o parceiro geral do Clubeira Rio Fim de semana chegou, tô liberado do trabalho Hoje a parra vai ser grande, já tá tudo planejado Quando eu chegar em casa, eu vou pegar meu paredão Convidar as vaqueirinhas pra cair na curtição Fim de semana chegou, tô liberado do trabalho A parra vai ser grande, já tá tudo planejado Quando eu chegar em casa, eu vou pegar meu paredão Convidar a patricinha pra cair na curtição Eu vou beber, eu vou parra, hoje eu tô na zoeira Eu não tô nem aí, eu vou cair na bagaceira Eu vou beber, eu vou parra, hoje eu tô na zoeira Eu não tô nem aí, eu vou cair na bagaceira E se você tiver solteira, chega pra cá Porque o vaqueirinho gosta é de namorar Se você tiver solteira, cola aqui do meu lado Porque o vaqueirinho aqui é desmatelado Se você tiver solteira, chega pra cá Porque o vaqueirinho gosta é de namorar Se você tiver solteira, cola aqui do meu lado Porque o vaqueirinho aqui é desmatelado Qual o problema menino? Bora Tequim do Paredão Bora André do Paredão, Fede do Rato Valeu Luan, valeu Lucas Bora minha galera da mesa do grau, faculdade do alto Eita papá Acauã FM de Exu Pernambuco, tocando Célio Rodrigues No começo era paixão, o que a gente sentia Mas aos pouco acabou, toda aquela magia Eu olhava em seus olhos, e eu já sabia Que não me amava mais No começo era paixão, o que a gente sentia Mas aos pouco acabou, toda aquela magia Eu olhava em seus olhos, e eu já sabia Que não me amava mais Por quanto tempo o coração, está sofrendo Por causa de você, por causa de você Mas você não quer me amar Só quer me ver sofrer Só quer me ver chorar Mas se um dia me quiser Basta só me chamar Que eu vou te encontrar Pode ser aonde for Em qualquer lugar Basta só me chamar Que eu vou te encontrar Pode ser aonde for No começo era paixão, o que a gente sentia Mas aos pouco acabou, toda aquela magia Eu olhava em seus olhos, eu já sabia Eu olhava em seus olhos, eu já sabia Por quanto tempo o coração, está sofrendo Por quanto tempo o coração, está sofrendo Por causa de você, por causa de você Mas você não quer me amar Só quer me ver sofrer Só quer me ver Só quer me ver chorar Mas se um dia me quiser Basta só me chamar Que eu vou te encontrar Pode ser aonde for Em qualquer lugar Basta só me chamar Que eu vou te encontrar Pode ser aonde for Cécelio Rodrigues, hein Sentei promocional chegando Benito Gravações Profissional É de AXU, Pernambuco, hein Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa eu falar como tudo acabou Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa eu falar como tudo acabou Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha minha galera de Ciclo, Chapada Ciclo e Mosquito, tamo junto, hein Olha meu primo Felipe Sampaio Essa é moral Valeu minha galera de Morelândia Valeu meu parceiro Ariosto Se liga mulherada que lá vem o boyzinho Tirando onda, dando uma de riquinho Cuidado gatinha, não caiu na cantada O cara é malandro, é bom de lábia Se liga mulherada que lá vem o boyzinho Tirando onda, dando uma de riquinho Cuidado gatinha, não caia na cantada O cara é malandro, é bom de lábia Chega dizendo que é um fazendeiro Que tem apê lá no Rio de Janeiro Casa de praia lá no Ceará Que está com ela de Amarok e passear Mas o carrão que ele anda é emprestado E do emprego também já foi dispensado E quando a gatinha vai se tocar Viu que encontrou foi Sarnã pra se coçar Se liga mulherada que lá vem o boyzinho Tirando onda, dando uma de riquinho Cuidado gatinha, não caia na cantada O cara é malandro, é bom de lábia Se liga mulherada que lá vem o boyzinho Tirando onda, dando uma de riquinho Cuidado gatinha, não caia na cantada Que o cara é malandro, é bom de lábia Se liga no boyzinho hein Chega dizendo que é um fazendeiro Que tem apê lá no Rio de Janeiro Casa de praia lá no Ceará Que está com ela de Amarok e passear Mas o carrão que ele anda é emprestado E do emprego também já foi dispensado E quando a gatinha vai se tocar Viu que encontrou foi Sarnã pra se coçar Se liga mulherada que lá vem o boyzinho Tirando onda, dando uma de riquinho Cuidado gatinha, não caia na cantada O cara é malandro, é bom de lábia Se liga mulherada que lá vem o boyzinho Tirando onda, dando uma de riquinho Cuidado gatinha, não caia na cantada O cara é malandro, é bom de lábia Célio Rodrigues, hein Ritmo de pisadinha ao vivo, hein Show papá Benilton Gravações Profissional Ele é chupers na boca Valeu J.R. Paredão Meu amigo Júnior do Gago Tocando Célio Rodrigues, hein Bota pra história aí, hein Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o fim que sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, sentei algo muito lindo Amigos de baladas, tudo isso eu deixei E saí de casa sem você, mas não sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, sentei algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se isso pra sempre vai durar Eu não sei Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o fim que sei Sentei algo muito lindo Sempre algo muito lindo Mexeu comigo, sentei algo muito lindo Amigos de baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, mas não sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, sentei algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se isso pra sempre vai durar Eu não sei O Elia Oliveira Olha o amigo Denilson Bora Jussier Salão Novo Visual, hein O lugar de cortar cabelo profissionalmente, hein Isso é testado Jussier Salão Novo Visual Valeu Rodrigo do Teclado Show Hoje vai ter encontro de paredão E as gatinhas vão descendo até o chão Prepare os médio Bota pra quebrar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter encontro de paredão E as gatinhas vão descendo até o chão Prepare os médio Bota pra quebrar Porque na sexta a festa é open bar Já convidei a Nianha e a Rafaela Vamos todo mundo Vamos curtir a festa A voz é boa Não tem hora pra acabar Eu sou advogado Caso os homens embaçarem Já convidei a Amandinha e a Jami Vamos todo mundo Vamos curtir a festa A vibe é boa Não tem hora pra acabar Eu sou advogado Caso os homens embaçarem E na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai quica, 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 quica sem parar Valeu Renato e Samuel Bota pra que, quica, 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 Vamos corteira e festa, a vibe é boa não tem hora pra acabar Eu sou advogado da cara dos homens embaçá E na decidinha ela vai quicar, quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quicar, quica, quica, quica sem parar Na decidinha ela vai quicar, quica, quica, quica sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Tchau, tchau